Você lembra do vídeo das telhas brasileiras de concreto? Pois é, muitas perguntas ficaram sem resposta. E como prometido, estou de volta com elas. Olá, seja bem-vindo ao M.A. Energia Solar. Eu sou o Rudina e estou aqui cumprindo minha promessa. Entre as novidades da Intersolar de 2021, havia o stand da Eternite e suas telhas de concreto, das quais falamos no vídeo que está disponível aqui no card. Se você não viu, assiste lá e depois volta para cá. E claro que não perdemos a oportunidade de tirarmos todas as nossas dúvidas. E de quebra, conhecemos mais uma novidade nesse stand, que vamos te contar ainda nesse vídeo. Na Eternite, conversamos com o Luiz Antônio Lopes, gerente de desenvolvimento de novos negócios da Eternite, que respondeu às nossas questões de forma muito atenciosa. Então vamos lá! As telhas fotovoltaicas são economicamente viáveis em telhados já existentes? Ela é... TARARARAM! Depende! Em duas situações principais, as telhas têm viabilidade econômica. Primeiramente, em telhados que já utilizam as telhas de concreto desse modelo da Eternite, que inclusive já está desenvolvendo essa solução para outros modelos de telhas da marca. Nesse caso, seria necessário substituir apenas algumas telhas pelas fotovoltaicas. A outra possibilidade é quando a reforma ou construção do telhado já faz parte do projeto. Então seriam instaladas apenas a quantidade necessária de telhas fotovoltaicas, e as demais seriam as telhas do mesmo modelo, mas sem as células fotovoltaicas. De acordo com o gerente de desenvolvimento da marca, um telhado residencial necessitaria de 30% a 40% da cobertura com a telha fotovoltaica. 2. É necessária uma conexão cabeada por telha e aceita microinversores e otimizadores de potência? Para essa pergunta, a resposta é BIM! A Eternite irá fornecer o gerador completo para o integrador. Além das telhas, vem os chicotes responsáveis por conectá-las em paralelo ou em série, formando uma entrada eletricamente adequada para o inversor ou o microinversor. A Eternite pretende trabalhar com as principais marcas do mercado, como os microinversores da AP System e DIE, inversores Grovat, entre outros. Seu rendimento é próximo ao de um sistema com painéis convencionais? A Eternite desenvolveu a telha de forma que ela possa utilizar as células mais eficientes do mercado. Atualmente, está utilizando células monocristalinas com eficiência de 22%. Com isso, a área de cobertura por células fotovoltaicas é equivalente à de sistemas que utilizam painéis mais modernos, só que estão mais espaçadas. A curvatura das próprias telhas pode gerar um sombreamento nos módulos? Como o sombreamento afeta o sistema? De acordo com Luiz Lopes, esse sombreamento ocorre principalmente no início e no final do dia. No entanto, os módulos das telhas utilizam um vidro líquido, que, segundo ele, consegue aproveitar melhor a luz difusa. Esse ganho compensaria as perdas devido ao sombreamento, e assim, a perda de energia seria desprezível. Inclusive, por utilizar em módulos e células menores, o efeito do sombreamento das telhas fotovoltaicas seriam menos intensos que nos painéis convencionais. De acordo com ele, existem pesquisas realizadas pelas universidades de Santa Catarina e pela USP, que acompanham seus sistemas diariamente, e o desempenho tem sido equivalente ou um pouco melhor que os sistemas comerciais. Como é a manutenção e a limpeza dessas telhas? Seu design não está mais propenso ao acúmulo de sujeira de um painel convencional? Elas podem ser pisadas? O gerente de desenvolvimento da Eternite explica que essas telhas exigem a mesma manutenção de um painel convencional, que durante a limpeza não foi identificado nenhuma dificuldade maior do que existentes durante a limpeza de um telhado convencional. Também destacou que por as telhas serem de concreto, elas são mais resistentes. Embora os módulos também não possam ser pisados, é possível caminhar sobre as telhas, sem pisar nos módulos, facilitando o acesso para a limpeza e dispensando o espaçamento entre fileiras. Visualmente, dá a impressão que a chuva pode fazer um serviço mais eficiente de limpeza, pois a água do telhado irá escorrer sobre os módulos que estão na parte mais baixa da telha. E é justamente por isso que é possível pisar sobre elas sem atingir os módulos. Por outro lado, essa mesma característica pode dificultar a limpeza, pois aparentemente seria necessário cada coluna individualmente ser separada e retirada a sujeira mais grossa, o que poderia ser compensado pela facilidade de poder pisar sobre os módulos e resolvido com uma vassoura desenvolvida para esse tipo de telha que ainda não existe. Se a parte de concreto de uma telha fotovoltaica for danificada, é possível e viável reparar? Assim como um painel fotovoltaico convencional, um dano causado diretamente na célula é fatal e transforma o gerador em lixo, sem possibilidade de reparo. Mas se o dano ocorrer na telha, ele tem a chance de ser reparado com uma telha qualquer poderia ser, mesmo com um pouco mais de trabalho, né? Mas retirar o módulo de uma telha danificada e passar por uma telha nova, isso não é possível. Qual o preço dessa telha? Para essa pergunta, infelizmente, não tive uma resposta. O gerente de desenvolvimento, Luiz Lopes, jurou de pé junto e dedinho cruzado que os sistemas deles serão competitivos com sistemas convencionais. Agora, será preciso aguardar a entrada desse produto no mercado para descobrir se vamos concordar com ele. Ufa! Respondidas todas as perguntas. E agora vamos para a prometida novidade. Lançado pela Eternite na Intersolar, a telha fotovoltaica de fibrocimento. E com um diferencial relevante. Como as telhas de fibrocimento seguem um padrão de mercado, elas podem substituir as telhas já resistentes no telhado, independente da marca, sem a necessidade de reforço ou instalação de estruturas. Para substituir a telha que está lá por uma fotovoltaica, basta retirar a telha que está lá e colocar uma fotovoltaica. Outra diferença é que nas telhas de fibrocimento, os módulos estão na parte de cima da telha, que teve sua crista planificada. Por isso, diferentemente dos telhados de concreto, não podem ser pisados. Mas há uma área no perímetro da telha que permite a passagem sem ter que pisar em nenhum módulo. Então, ficou mais alguma dúvida? Então deixe aí nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você tem interesse em aprofundar seus conhecimentos de energia solar, se capacitar como um instalador e profissional da área, ou até investir em seu próprio sistema, entre em contato pelo site ou WhatsApp, aqui na descrição. Até o próximo vídeo e que o sol nos ilumine!